Oi amica, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer o meu segundo vídeo da série Os Meus Três Preferidos. E hoje eu vou falar de três fixadores de maquiagem que eu não vivo sem. Bom, primeiro pra você começar uma maquiagem e que fique bem fixada, com bastante cor, é imprescindível que você use um primer. Esse aqui é o da Von Magic e você passa ele no rosto inteiro e depois você vem com todo o seu processo de maquiagem, base, pó ou só o pó, depende de como você for fazer a sua maquiagem. Mas o primeiro fixador é esse aqui, o primer. O primer, além de fixar, ele ajuda na pigmentação também da maquiagem. Então, meu primeiro fixador. Segundo, ah, tem um primer também que eu usava, que é o da Colossus. E ele é livre de óleo, né? Então assim, também é uma dica bacana. Mas pra minha pele eu prefiro o da Avon, tá bom? Então assim, segunda dica. Segunda dica é um Dylos Color fixador. Como ele é prato, eu acho que vocês não vão se enxergar aqui direitinho. Ele é um bastão e você gira ele assim, olha, ele vem bastante produto. E você passa em toda a sua pálpebra móvel e depois você vem com a maquiagem em cima. Você vem com a sombra e tal. E assim, ele fixa bastante e ele também ajuda a cor a ficar exatamente da cor que tá no potinho. Porque às vezes você passa uma sombra e a cor não fica tão viva como tava no seu estojinho de maquiagem. Então ele ajuda muito e o primer também. Então esse aqui ele é legal pra quando você for colocar glitter. Porque ele é bem mais forte, ele é como se fosse uma colinha mesmo. Diferente do primer. O primer segura, mas não segura tanto quanto essa colinha aqui. Esse fixador da Dylos. E o terceiro, por último, mas não menos importante, é esse fixador aqui em spray. Eu usava ele quando eu fazia um curso técnico de estética e eu tinha aula de maquiagem. E eu usava ele. E eu comprava do grandão, porque eu tinha que usar assim, muito, né? E eu achei desse pequenininho, eu achei desse pequenininho na perfumaria Sumire, Sumire, em Moji. E foi 10 e 10, alguma coisa assim. O preço desses outros dois eu não lembro, mas não é nada muito caro não, tá? É porque esse daqui eu comprei essa semana, então eu lembro do preço dele, tá fresquinho na minha memória. O nome da marca é Serinete Makeup Finish, fixador de maquiagem. Assim, ele é fácil de achar pelo nome, você provavelmente não vai gravar. Eu nunca gravei pelo nome, mas eu gravo pela embalagem, que tem esse metade do rosto da mulher, assim, de uma mulher. Aí coloridinho atrás. E tem do grandão também, mas ele dura bastante esse daqui. Então ele é um spray finalizador. Que nem um laqueio de cabelo. Então você dá uma chacoalhadinha e espirra no seu rosto. E pronto. Sua maquiagem vai durar muito, muito, muito mais. Eu espero que vocês tenham curtido a dica das três coisas que não saem da minha vida, os meus preferidos. E eu vou fazer outros, né, dessa série, eu já tinha falado pra vocês. Eu fiz um vídeo já. Passa lá no meu canal, dá uma olhadinha nos meus três perfumes preferidos. E esperem o próximo. Eu espero que vocês tenham curtido. Fica a dica. Beijoquinhas da Madu.